E tudo começou na correria, na batalha, vivendo em busca do pão de cada dia Tudo começou, tudo começou na correria, na batalha, vivendo em busca do pão de cada dia Fui crescendo, fui vivendo e aprendendo, hoje estou aqui, hoje estou aqui Fui crescendo, fui vivendo e aprendendo, hoje estou aqui, hoje estou aqui Sou feliz e canto pra você, a vida é bela, é só saber viver Sou feliz e canto pra você, a vida é bela, é só saber viver Mas você tem que saber Minha vida é isso, de viver, verdade é igual a de cada dia Você tem que saber Minha vida é isso, de viver, verdade é igual a de cada dia Mas você não me parece, sua vida é o que vai acontecer Se for pro caminho errado, você pode se perder Você pode se perder Você pode se perder Você pode se perder Eu vou chamar aqui agora, o meu parceiro Ed E não é mentira não, viu? Pode acreditar Vem Ed Tudo começou na correria, na batalha, vivendo em busca do pão de cada dia Tudo começou na correria, na batalha, vivendo em busca do pão de cada dia Fui crescendo, fui vivendo em busca do pão de cada dia Que a vida é isso, de viver, verdade é igual a de cada dia Você não pode se perder Se for pro caminho errado, você pode se perder Você tem que saber Já me dá em revista, de viver, verdade é igual a de cada dia Que a vida é igual a de cada dia Não é mentira, não é mentira, ninguém pode se perder Se for pro caminho errado, você pode se perder 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 Você pode se perder